Fala meus ucas, bem-vindo ao canal Ukulele Legal, trazendo pra vocês novidades sobre as quatro cordinhas mágicas e hoje o vídeo vai ser naquele estilo de um take só, espero não errar, e bora lá, vamos lá galera é o seguinte, eu quero falar sobre batida, sobre o abafado e sobre música sertaneja no ukulele acompanha até o final pra você ver que essa batida vai melhorar muito pra você aí cara e vai ser muito massa aí na rodinha dos seus amigos, você tocando sertanejo muito bacaninha, fazendo um abafado muito legal normalmente fazemos vídeos pra iniciantes, a gente ensina aquela batidinha assim né aquela básica, funciona pra muita coisa, mas quando você precisar de uma habilidade maior ela vai, às vezes, vai ficar mais difícil, entendeu? ela é uma batidinha básica, mas vai ficar difícil pra você precisar tocar alguma coisa mais rápido a gente ensina aquela batidinha assim no tutorial mais básico né abafando assim com a palma da mão no entanto, se você precisar de alguma coisa mais veloz aí eu acredito que vai ser um pouquinho mais trabalhoso por exemplo, eu gosto de fazer a batida mais ou menos assim o que é que eu tô fazendo? o cara fala, pô velho, você tá me tirando aqui não, o lance não é isso é que eu quis só demonstrar porque na verdade, o que é o segredo aqui? eu tô batendo com as costas das unhas enquanto eu tô pressionando o acorde aqui eu dou aquela amolecida aqui como se diz, na mesma forma do acorde no mesmo shape eu tô pressionando depois eu solto e outra coisa que me ajuda nessa batida é o seguinte as costas das unhas você vai falar poxa, mas minha unha é pequena mas não tem a ver que eu tô batendo as costas das unhas eu não tô batendo a ponta da unha então é indiferente se a minha unha é gigantesca ou se ela tá se eu comi ela aqui ela tá na carne você vai ter aqui as costas das unhas então você vai bater as costas das unhas eu bato com as costas das unhas e volto com o indicador é isso que eu faço o segredo é esse por exemplo fica massa por exemplo na música caipira por exemplo se fosse tocar um tchão carreira que eu não vou lembrar a letra galera desce com o polegar bate com as costas das unhas e depois sobe com o dedão eu não vou conseguir cantar essa música eu não vou conseguir cantar essa música isso e por exemplo por exemplo aqui um sertanejo então universitário eu nunca gravei sertanejo no canal mas eu ainda vou gravar por exemplo o Jorge Matheus é muito legal olha como que esse abafado vai ficar legal nessa música aqui se uma canção te lembrar troque o CD não toque mais se um perfume te recordar troque a marca não use mais já que me trocou por um outro alguém substituir é o que te convém mas quando o coração não me enxergar vai deixar louca de saudade louca peraí louca de saudade louca de saudade é esse mesmo de gravação lá mas quando é dó quando o coração não me enxergar vai te deixar louca de saudade louca de saudade eu quero ver então se vai poder trocar de coração mas quando o coração não me enxergar vai te deixar louca de saudade louca de saudade eu quero ver então se vai poder trocar de coração não me enxergar não me enxergar vai te deixar louca de saudade louca de saudade eu quero ver então se vai poder trocar de coração tá vendo é isso aí galera foi mal os erros aí mas aqui eu tentei puxar na cabeça aqui de última hora essa canção e é isso aí então lembre-se galera é o seguinte você tá no shape do acorde né aí você afrouxa eu acho bastante prático espero que você goste desse tipo de batida e até o próximo vídeo no canal que legal o ukulele legal falou galera aí dá o joinha se inscreve compartilha falou